Música Lucinei dos Santos Araújo foi preso nesta sexta, 3 de setembro, após dar uma facada em uma garçonete em uma casa de shows no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O delegado Marilhino Brito contou o que aconteceu. Foi morta Maria José da Silva Santos, 35 anos, garçonete do bar. Foi morta pelo Lucinei dos Santos Araújo, de 20 anos. E foi com uma participação direta da Meriane Soares Campos, que é a esposa do autor do homicídio. Lucinei foi espancado por pessoas que estavam no local. Ele está internado no pronto-socorro João Lúcio, também na zona leste.